E aí, tudo certo? Eu sou o Zang, sou coordenador de cursos de fotografia aqui na V-Makers, e nesse vídeo eu vou te apresentar como funciona internamente o nosso portal do aluno. Esse aqui é o nosso AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde você assiste aos cursos do portal. Após fazer a sua assinatura, o primeiro passo é fazer um login, e depois de logado você pode navegar pelos cursos e informações disponíveis. Aqui nessa barra lateral, você pode filtrar de diversas formas, como exibir apenas, e aqui a gente tem todos, onde estão todos os cursos disponíveis no portal, que você pode usar tanto pela data de acesso, como pelo nome. Você pode também exibir aqui os seus favoritos, que se você reparar nesses cards aqui, eles têm uma estrelinha, veja só. Então, eu posso favoritar aqui alguns cursos que são de minha preferência, e depois, clicando aqui em exibir apenas favoritos, nós vamos ter aqui somente os cursos que a gente deixou como favoritados. E por fim, a gente pode exibir só os últimos lançamentos, pelo nome, ou pela data de acesso, se você já acessou algum. Aqui, nessa mesma barra, um pouco abaixo, eu tenho também como filtrar os cursos por status. Não iniciados, que são os cursos que a gente ainda não começou a fazer. Em andamento, que são aqueles cursos que a gente já começou e parou na metade, para já ter ideia aqui de onde continuar. E também, os cursos concluídos. Depois, nesse mesmo painel, um pouco abaixo, eu tenho aqui os filtros por categoria, como, por exemplo, retoque fotográfico. Então, eu tenho acesso aqui a todos os cursos de retoque fotográfico, onde eu posso, por exemplo, favoritar quais são os próximos cursos que eu gostaria de fazer. E aqui em cima, eu tenho um pequeno pin, que eu posso fixar os meus filtros preferidos, como, por exemplo, os meus cursos favoritos e de retoque fotográfico. Tudo certo, faço um pin aqui, e depois, na próxima vez que eu acessar o portal, eu tenho aqui esse filtro já salvo, e fica muito simples de eu poder continuar a assistir os cursos que eu mais preciso no momento. As formações são conjuntos de cursos sobre um determinado tema, com cronologia definida do básico ao avançado, para você se tornar especialista em um segmento específico. E você ainda pode solicitar uma formação personalizada, clicando aqui, solicitar formação personalizada. A partir disso, a gente vai te fazer algumas perguntinhas, e aí você, respondendo as perguntas, veja só que interessante aqui, você pode também deixar aqui uma consideração ou um comentário, e submeter esse formulário. Depois disso, eu mesmo, como coordenador de curso de fotografia, com base nos cursos que a gente já tem no portal, vou montar uma trilha para que você possa se especializar em algo que você queira, ou então trilhar um caminho de aprendizagem específico, focado naquilo que você precisa como resultado. Entrando aqui nas páginas dos cursos, você tem acesso a todas as informações sobre ele, como a apresentação, que está aqui nessa primeira tela, as informações detalhadas sobre o curso, como duração, certificado, pré-requisitos, quais são os conhecimentos que você vai adquirir, e também para quem é recomendado esse curso. Aqui na página de aulas, você tem acesso à lista organizada cronologicamente das aulas de um curso, que você pode assistir em sequência, ou então escolher uma determinada aula, para tirar uma dúvida sobre um conteúdo que você já passou e deseja revisar. Quando você já está assistindo um curso, você terá acesso a tudo isso pela aba lateral à direita que está aqui. As aulas que possuem um material complementar para download, tem esse íconezinho ao lado do título. Outro recurso bem legal está aqui no nosso player, que é bem intuitivo e com diversas funcionalidades para ajudar no seu aprendizado. Clicando aqui nesse ícone de tecladinho, você pode ter acesso à lista completa, e entender quais são os atalhos que você pode utilizar quando estiver assistindo o seu curso preferido. Você também pode fazer anotações para ajudar no seu desenvolvimento. Para isso, basta clicar aqui nesse ícone e fazer a sua anotação. E salvar. Elas ficarão salvas e disponíveis para sempre que você precisar. Essas anotações também ficarão salvas na aba de anotações, aqui abaixo do vídeo da aula. Clicando aqui nesse ícone de engrenagem, você ainda pode alterar a velocidade da sua aula, assim como no YouTube. Você pode alterar também a qualidade, de acordo com a conexão da sua internet, ou então com a riqueza de detalhes que você deseja ver o seu curso. E você pode também aqui ativar ou desativar a visualização das anotações que você fez sobre as aulas. O painel também pode ser visto em modo noturno se você preferir. Para isso, basta clicar aqui. Você também pode visualizar links, download de materiais e outros conteúdos clicando nos cards das aulas, que estão aqui. Ou então, você também pode clicar no menu downloads, que está embaixo do vídeo de cada aula. Abaixo do vídeo da aula também está localizado o nosso painel de suporte. Você também pode fazer uma pesquisa no nosso arquivo, utilizando o menu lateral de suporte do portal. Nele, você também pode filtrar a sua busca e encontrar as perguntas feitas por você, ou então respostas que você favoritou. Ainda na página das aulas, você pode monitorar o seu aproveitamento através deste botão. E clicando em certificados, você pode visualizar ou baixar o seu certificado, após concluir um curso ou uma formação. Também é possível você compartilhar seu certificado nas suas redes sociais, através dos botões que estão aqui. E aqui no menu lateral, você também tem acesso aos seus certificados. Basta clicar aqui. Ainda no menu, você tem acesso a uma série de documentos que você pode usar nos seus trabalhos reais. E também, você tem acesso às nossas séries, que são conteúdos gratuitos que a gente posta semanalmente no YouTube. Além disso, clicando aqui em configurações, você consegue alterar a forma como o portal apresenta os cursos para você, como por exemplo, em tabela ou lista, as formações, em tabela ou lista, e ao lado você pode customizar ainda mais coisas, como sons, redimensionamento, rolagem automática e a lista das aulas. E por fim, se você encontrar algum probleminha ou bug no portal, basta clicar aqui em reportar, deixar a sua mensagem, que a gente vai resolver o mais rápido possível. Agora que você já sabe como extrair o máximo do nosso portal para melhorar a sua aprendizagem, bora para as aulas? Te vejo lá!